Gente, olha isso Isso é truque de Fábio Estamos só começando Daqui a pouco vocês vão ver o final Eita, vamos ver o resultado final Quem quer ver o resultado final? Ei, Sarinha! 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 Vem cá, vem cá, vem cá 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 Deixa eu dançar, né, gente? Olha que linda Ai, que prazer Que parabéns, amiga, pela indicação Obrigada Vem cá, de bem Amor é Olha o resultado aí, gente Olha ele Foi por favor Tá todo, todo, todo Ela ficou maravilhosa Meu Deus do céu Não tô amentando Essa pele, os cabelos Tudo Vocês vão amar tudo Tá lindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau